Mano, tamo aqui no novo jogo aqui de Demon Slayers, né mano, que é o Demon Fall, mano, é um jogo muito top E hoje eu vou tá ensinando vocês, eu não, um parceiro meu aí vai tá ensinando vocês a como ficar forte nesse jogo, velho Porque, bom, como vocês tão vendo aqui, né, não tá nada fácil a vida, até agora, não sei nem como funciona nada desse jogo, tá ligado Se eu não me engano, eu sou a família daquele cara das cobras, mano, assim, aquele cara das cobras lá, que é o cara que controla as cobras A expiração das cobras, no caso, e não é tão boa, é mediana, é mediana, no caso, eu podia ter pegado uma do Tomioka, podia Mas a vida não tá fácil, não tá fácil, então eu não vou pegar essa expiração não, né, velho Não vou pegar nem ferrando, e tem até um demônio aqui, que eu já vou tá matando ele aqui, rapaziada Pra vocês verem como funciona o game, mano, deixa eu ativar o som do jogo aqui rapidinho Ó, calma aí, ative o som, nossa, é muito alto, é muito alto, não tem como, eu vou ter que abaixar um pouquinho o som Não tem como deixar aqui, ó, pronto Ih, rapaziada, outra coisa, mano, eita, calma que tá muito barulhento ainda Aí, abaixei o suficiente agora, agora tá bom, tá muito bom Mas, ó, rapaziada, eu vou chamar aqui meu amigo aqui, ó, que ele tá mais ou menos aqui, ó, cadê ele Hum, eu vou me encontrar com ele, era aqui que eu ia me encontrar com ele, que a gente tava lutando contra o cara bem aqui, mano Agora, o problema é achar ele, né, esse é o problema, tem um ônibus, aqui, ó, ele aqui E aí, Kaique, de boa, mano? É, mano, de boa Mano, você vai ter que ajudar a gente aqui, porque eu, mano, tô contra dois demonos aqui, véi Tô contra dois demonos aqui, véi Eita, um você finalizou já Deixa eu finalizar E aí, aí Eita, eita, eita Eita, porra Eita, porra Mas então, rapaziada, o Kaique aí, mano, ele manja do jogo, tá Ele não manja tudo, tá, mas ele, ele é bom, ele é bom Não é ruim, não Ó aqui, ó, ele tem aqui, ó, é Demon Orc, mano Peguei Eu peguei Peguei, e eu tô com algumas coisas pra vender, rapaziada Eu tô aqui, ó, com Demon Orc, que é o chifre E Gold Guopt, mano Que daqui é muito bom Pra iniciante, né, Kaique, que você falou, mano É muito bom Porque Me explica aí, Kaique Por que que é bom Eu não lembro Bem, no começo, tem que pegar dinheiro pra poder conseguir comprar a tua respiração A respiração é a base de tudo pra tu começar Então, rapaziada Porque vai ter que fazer essa Não, aí tu começa o quad level e tudo Então, rapaziada, basicamente é isso que ele falou mesmo, tá ligado É, pra você ficar forte bem rápido nesse jogo, mano Você vai ter que puxar em dinheiro Tipo, muito dinheiro Porque pra você pegar a respiração Se eu não me engano, é 4k que o Kaique tinha me falado 4k e mais coisas 4k e quantas sopas? 20 Então, pra pegar a respiração Agora eu não sei se é toda a respiração Ou se é só uma específica Você sabe, hein, mano? Ou não? Bem, eu acho que o que eu soube é todos Então, rapaziada E esse jogo aqui, ele tem um modo história Que se eu não me engano Ele ajuda bastante, mano Eu não sei Tipo, quem manda aqui é o Kaique O Kaique vai dar as dicas, mano Ele ensina você o básico Lutando e tudo Aham Mas ele te dá alguma coisa? Dá dinheiro? Como que é? Ou não? Bem, com ele você consegue Os seus 200 ins inicial Como tu tá aí Aham Aí, pra tu começar Primeiramente Tu tem que vir nesse homem aqui E falar com a mulher Cadê? 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 Vem aqui Ah, tá, tô aqui Vem aqui sentada Eita, calma aí Que o problema é ficar sentada aí Beleza Deve ter que falar com essa daqui É, só falar com ela Ela vai te falar o básico e tudo Eita, foi mal aí, tá Pedaça machadada aí Menos da cara aí Mas acontece, né, mano Deixa eu ir aqui com ele Aham, tá, beleza Então, rapaziada Basicamente isso Você vai precisar de muito dinheiro E pra você pegar dinheiro, rapaziada Tem muita coisa aqui Dropada no chão No jogo, tá ligado Que vai te dar muito dinheiro Você pode me mostrar Um motivo, vende, mano Eu não sei, esse cara tá enchendo seu saco aqui Que eu tô vendo É que finalizei ele uma vez, mano Tá me enchendo o saco Meu Deus, então Esse bloco tá enchendo o saco que eu tô ligado, mano Tá complicado Mas você pode me dizer, mano Onde que fica pra vender? Ih, você tá finalizado, né? Pra vender É... Você vai ter que encontrar um motor aí E vai ter um cara Aonde? Aí... Calma aí, cheiro Mas tem cara chato aqui, viu Ih, me pegou no gesso Nossa, mas esse cara é muito chato, véi Rapaziada Basicamente São poucas dicas Mas então Vamos aproveitar pra matar esse moleque Filha de uma puta, mano Caraca, mano Cara chato, mano Que isso, mano Eu vou matar ele aqui O problema é que ele corre demais, mano Véi, esse jogo é muito divertido Eu curti Eu gostei dele Eu gostei Eu sou meio difícil de upar Que eu tô ligado Mas Ele é legal Não é tão ruim assim não Aí tipo Pelo menos pra mim Eu não sei se pra tu vai tá bugado No caso tu pegou o chifre Então tu pode vender esse chifre Um cara que ele Se isso contar com um item desconhecido Tu vai ganhar 3K 3K? Mentira Aham O cara é tipo Ele funciona assim Ele dá Ele dá 2K pra quem vê Parte de arma E 3K pra quem vê Item desconhecido Se chifre de homem Contar com um item desconhecido Ele vai ganhar 3K inicial Não tiver bugado pra você Porque pelo menos pra mim Ele tava bugado Aham E Daí eu vou ganhar 3K né Isso daí já vai ser Já vai ser Quase o suficiente pra eu ganhar a respiração É Vai ser Só vai ter falta no 1K Então apagada Pode pegar Pode achar Vem pegando coisas Que vão estar explorando pela vila E vem dando De pouquinho em pouquinho Então apagada Basicamente então é isso mano Você vai conseguir Ficar muito forte Literalmente Você procurando os negócios Aí no No meio do nada Só que eu Troxa cara Eu comprei 10 sopa Consegui aí 200 iens Mano o cara matou eu agora Agora lascou mano Eu não sei se tem como resetar Tem como resetar Só que demora demais Nossa Então mano Filha de uma mãe Ele vai cair no canalizar Eu já me resetei Eu já me resetei Porque Não tem como mano Não tem como Não deu Não deu Tô aqui Tô aqui na vila E Eu tô boa Mas então é isso rapaziada Eu vou vender aqui Tá ligado Nível eu já vou pegar 3k E você já consegue pegar Sua superação Vamos tentar achar mais Algum item aqui rapaziada Pra gente conseguir vender Ou a gente mata os demônios O que você tem que saber É uma coisa Aí nessa vila Tu vai ter Um ponto de Pra se localizar Pra poder saber Pra qual lado ir Que é uma árvore grandona Duas árvores grandonas No meio da vila Beleza Daí Ah rapaziada Achei mais um item aqui Achei um negócio de ouro Um potinho Daí você pega E você consegue vender No NPC Que eu vou estar mostrando Aqui pra vocês agora Ai rapaziada Que é esse cara aqui Cadê Esse cara aqui Que fica perto Dessa árvore rosa Que é um bom lugar De referência Nessa casinha pequena Nessa casinha pequena Tu vai vender Os itens que tu acha Pela vila Essa aqui Tipo potinho Olá Esse cara aí Pra vender Ó então Vamos tentar vender Aqui alguns Negocinho Ele é muito pouco Ele é ruim Ele é muito pouco O outro dá mais Deixa eu ver O outro dá mais Ahn I want to Me shrink Ahn Tá beleza Vou vender lá Vou vender lá então Calma aí Deixa eu Deixa eu É só dar efeito Que aqui tem sistema De estamina É eu to vendo Esse sistema aqui É da hora Eu curti também É como se fosse um Sei lá Um block search Tá ligado Mas ó Vamos ver aqui O que a gente vai conseguir vender 3 mil ienes 2 mil E Aqui ó Continua aqui item Aqui Será que eu clico aqui Isso aí Jet ult Tá bugado Eu ganhei dinheiro Ele tá bugado É ele tá bugado É tudo pelo jeito Vamos ver então Deixa eu clicar aqui ó Vamos ver se acontece alguma coisa Mas basicamente Que é esse NPC aqui Rapaziada Que você vai conseguir Tem que dar sorte O que a gente tá bugado Pra você Porque pra muita gente Ele fica bugado É Tá tipo No momento ele tá bugado Aqui Mas basicamente É aqui Onde você vai conseguir Muito dinheiro Procurando os itens Que tá aqui espalhado Nessa vila Tá ligado Você pega aqui E você vai conseguir Muito, muito dinheiro Mesmo mano E juntando dinheiro Você vai pegar Sua inspiração Mano Pegando inspiração Vé A inspiração é a coisa Mais importante Nesse jogo Então Eu acho que já vai te deixar Muito mais Forte Então Rapaziada É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa aquele like Se inscreve E Valeu E Falou E Fui